Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Doutor João Paulo Lotufo, que pesquisa recente foi feita sobre o uso do álcool no corpo? Um trabalho recente, feito na Universidade de Stanford, foi publicado nas revistas médicas e também em revistas que falam sobre saúde. E é bastante interessante ver que o pesquisador, através de ressonância magnética, ele mediu a espessura do córtex cerebral depois de uma bebedeira. E viu que esse córtex cerebral, que normalmente tem de 2 a 4 milímetros, ele fica mais fino e demora 7 meses depois de um pileque para ele voltar ao normal. Ou seja, o cérebro, depois de uma bebedeira, demora 7 meses para se recuperar. Esse estudo foi muito bem feito no sentido de estudar aí o córtex cerebral, já que ele é responsável por funções vitais importantes, informações sensitivas, informações de planejamento, de iniciação de atividades motoras, como, por exemplo, tomadas de decisões, a motivação, a atenção, a aprendizagem, a memória e a solução de problemas e a capacidade de abstração. Essa região é muito rica em neurônios e, na hora que você toma um porre, a diminuição dessa espessura do córtex cerebral por até 7 meses. Doutor Lutufo, esses malefícios dessas drogas no corpo, quais os prejuízos ao cérebro, hein? Eu digo sempre que a maconha é lesiva para o cérebro. Uma vez um camarada me perguntou, doutor, eu estou limpo da maconha há 5 anos, mas quanto tempo sem a droga para a minha memória voltar ao normal? E eu tive que falar para ele, cara, a sua memória não vai voltar porque a lesão da maconha é irreversível. Agora, se o cérebro demora até 7 meses para voltar ao normal depois de uma bebedeira, quem bebe não bebe uma vez a cada 7 meses e, portanto, a sua lesão cerebral pode ocorrer e você pode ter aí deficiências relacionadas ao álcool. Ao beber um pouco mais que uma ou duas taças de cerveja, o seu córtex cerebral já diminui de espessura. Lembre-se disso. E lembre-se o seguinte, que o exemplo da família é um dos principais fatores para regular a questão do álcool para os seus filhos. Então, quanto que você serve de bebida alcoólica numa festa de família, quanto que você bebe num fim de semana, pense nisso. Porque o seu córtex cerebral pode estar se afilando, pode estar diminuindo de espessura e, seguramente, você terá alguns problemas. Pense que o exemplo é o principal fator para a educação dos filhos. Um grande abraço do Dr. Bartô. Eu sou Sandra Capomatio. Você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra do Hospital Universitário da USP, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os doutores da saúde com João Paulo Lotufo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.